Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robinson, hoje vou mostrar aqui a build da Cora que eu uso, entendeu? Não é que ela fala, ai Dan, eu não posso usar daquela maneira, ai Dan, eu não posso usar assim? Gente, é a maneira que eu uso, build é particular, então assim, você quer ver outras builds, ver outras builds, mas é essa que eu tô jogando, entendeu? Bom, vamos lá gente, vamos mostrar mais ou menos, bom, eu jogo a Cora, eu tenho muitas horas com ela, viu? Te falo que eu tenho aí pelo menos com a Cora umas mil horas jogando com ela. Então vamos mostrar a build, o que é, primeiramente, antes de começar a build, aonde farmar ela, tá? Você vai vir aqui, navegação, beleza? E na navegação você vai ter o santuário, tá vendo aqui? Então é o seguinte, nesse santuário aqui, normal, você vai fazer até a rodada 8, então ela tem a chance de vir as partes dela, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu, no meu, minha forja, Cora, eu devo ter bastante dela, tá? Então deixa eu vir aqui na minha forja, vamos lá, Cora! Cora, opa, onde é Cora? Cora Coralina, more frames, ponto pra construir, ô, cunca! Eu tô criando a Cora com, cadê aqui a bichinha, só a Cora, tá? Ué, vê o BP dela? Cora... Ué, não tem outras partes dela? Bom, deveria ter, né? Vamos ver tudo, todos, aqui, ó, Cora, beleza? Então é o seguinte, tá? É o seguinte, qual é a parte mais difícil? Ah... Neurovisor, talvez, é o sistema, acho que é mais difícil, tá? Então é o seguinte, você vai fazer em 4 partes dela, tá? Do BP, do chassis, do sistema e do neurovisor, tá, gente? E também um pouquinho de, sei lá, Uruquim, nada mais que isso, tá? Só que assim, ela é chata de cair? É! Tem o meu amigo Alexandre, que bichinho formou comigo, sei lá, umas 30 rodadas até dar uma 8, mas, pode vir, você pode dar sorte com ela também, tá, gente? Então tá aqui, ó, são 4 partezinhas, você vai lá em navegação, tá? Resumindo aqui, ó, você vem aqui em navegação, vem aqui também, lá em, no santuário elite, opa, desculpa, aqui, ó, aqui, ó, massacre do santuário, não é esse aqui, tá, gente? Desculpa, não é do elite, tá, gente? É desse aqui, ó, beleza? Do santuário normal, do santuário elite só vem armas, tá? Não vem perto da Cora, você tem que fazer aqui, ó, tá? Dá até, até a rodada 8, tá? Se for até 16, melhor ainda, vai até 8, então lá no 2 vai cair uma, chance de cair uma parte, na 4, na 6 e na 8, beleza, gente? Então vai aqui que ela cai, beleza? Então vamos lá pra buildzinha que eu uso, depois eu vou mostrar na prática como que é, tá? Bom, eu fiz aqui algumas builds, tá? Eu jogo muito tempo com a Cora, então eu tenho aqui, resumindo, essa é uma buildzinha que, assim, Pensa o seguinte, a Cora joga uma teia, tá? Então quanto mais alcance ela tiver, melhor, né? Então eu vou ter build onde eu vou ter alcance grande, mas um dano menor E vou ter build que tem um alcance menor e um dano muito forte, tá? Então essa aqui, ó, tá vendo? Ela tem duração, e também duração, né? Então todas elas tem uma duração muito alta, tá, gente? Mas eu vou partir pra essa aqui O que você precisa ter em mente, tá? Você tem que colocar aqui, ó, nessa buildzinha, olha que alcance, tá vendo? Tá vendo, ó, 175. Na minha de alcance, tá vendo? Olha só pra onde ela vai, ó, 280, entendeu? Mais a minha força vai pro 40%, beleza? E na minha de duração e dano, tá vendo, ó, a duração, a duração, deixa eu ver se tá tudo igual aqui, a duração É, toda a minha duração é 183, tá? Que vai dar 36 segundos, beleza? A força, pode ver que é a primeira build, tá vendo, ó, 169 de força Essa de farming aqui, tá vendo, ó, ela tem alcance, mas não tem força Essa aqui, ela tem, é a causa da eficiência, tá vendo, ó Essa aqui tem pouca eficiência, essa aqui tem mais eficiência, beleza? Mas todas tem a mesma duração, ó, menos força, mais alcance E essa aqui, eu fiz recentemente, ela tem bastante, tá vendo, ó, bom alcance, pouquíssima eficiência e muita força Mas eu explico direitinho pra quem que é Essa build aqui é o seguinte Ah, o que a gente vai precisar? Vamos lá O, esse mod pra deixar uma, os inimigos com pouca mais armadura, beleza? Power drift aqui, ó, tá vendo, ó, mais força, tá vendo? O de baixo não precisa se preocupar, é só mais a força aqui Esse modzinho também aqui, tá vendo, ó, pra dar mais força pra gente Esse aqui pra dar uma recuperação mais rápida, não importa, mas mais de baixo, ó, duração, beleza? Esse aqui, ó, que é excelente Isso aqui, tá no sindicato, tá, gente? Pra quem não sabe, você vai lá no seu sindicato Que aqui, ó, antes de voltar pra cá Vamos lá, porque tem gente que não sabe, né? Mas você tá explicando desde o começo? É, gente, tem gente que não sabe o que é Você vai vir aqui no sindicato, sei, ó, tá? Eu não sei aonde que tá a Cora Vamos ver se eu baixo de primeira aqui Cora, deixa eu ver se tem aqui Necro, Necro, Necro Não é esse Vamos ver se tá Eu acho que o meu tá disponível Não tá aqui, não Acho que tá nesse outro aqui, ó, outro sindicato Eu acho Tá aqui, ó, beleza? Tá aqui nesse sindicato aqui, ó No sindicato Redville, beleza? É esse modzinho que você tem que comprar, tá? Se você não tiver, pede pra um amigo te dar Ou você pode comprar platina Que aí ele é bem... Ele é essencial pra quem faz build de farmar, né? Porque assim, com essa build aqui, ó Vou te explicar pra vocês direitinho, ó Vamos lá, botar aqui, ó Aprimorar, voltando pra primeira build, beleza? Por que que eu uso isso aqui? Ó lá A minha teia, tá? Ela tem a chance de fazer o quê, ó? Tem 65% de chance de deixar os itens adicionais Assim, quando ela pega o bicho na teia, tá? Ela pegou, grudou ele na teia Se alguém matar, não tem importância Pra ele cair duas vezes aquele item, tá? Você vai ver que é excelente Pra poder fazer isso aqui Na quando você faz Escavação, né? Que em vez de cair uma pilha, cair duas pilhas Isso aí é muito bom Então o que você tem aqui, né? Então você tem muita Um bom alcance Não muito, entendeu? Você tem uma duração Que dá 36 segundos, tá? Boa eficiência e bastante força, tá? Bom, voltando pros modzinhos aqui O Continuous, né? Que é a duração Ele precisa, tá? Temos aqui o Intensify, né? Pra dar mais força Mais 30% O Flow Né? Pra dar mais energia Porque a bichinha gasta pouquinha energia Esse aqui pra dar mais alcance Beleza? E esse aqui também pra dar mais alcance Beleza? Você vê que ele não tem muito Muita vida, né? Tá vendo? Armadura Desculpa, saúde É pouquinho Infelizmente, gente Eu montei as minhas builds Em cima do Energiais, tá? Funciona essa Energiais? Funciona Mas a eficiência é maior Se você jogar com o Energiais, tá? Se não tiver Você vai aos poucos jogando Tá bom? Então eu vou mostrar agora aqui A de defesa, tá vendo? Ó Esse aqui é de dano, tá? Então ela vai ter uma teia menor Mas muito dano E hidron principalmente Vamos lá, hidron Ou escavação Você joga essa teia Né? Ou hidron em escavação O que acontece? Os bichos vão estar próximos Vai matar mais rápido deles, beleza? Se você já jogou sozinho Tinha com uma sarin Vai matar tudo sozinho Esse aqui de defesa aqui, ó Tá? E aí é o seguinte Presta atenção, tá vendo? Ó Esse aqui, esse mod E aqui esse modzinho, né? Beleza? Ó Pra quê? Esse modzinho pra Farmar, tá? Então essas duas são boas pra farmar Tá? Uma mata E isso aqui tem pouco alcance E essa aqui não mata nada Mas tem um grande alcance, entendeu? Isso aqui você vai jogar em grupo Porque vai pegar o pessoal lá de fora Jogar pra dentro da teia Entendeu? Porque ela puxa E aí alguém ajuda a matar E você dá minha dor Da mesma maneira, tá? Então o seguinte A gente tem aqui O Adaptation, tá? Que eu coloquei a mais Aqui Coloquei mais aqui de alcance Beleza? Então aqui, ó Como ela tá meio fraquinha Coloquei essa aqui De saúde, tá? A Continente Acho que foi só isso aqui Que eu mudei, tá, gente? Tá? Infelizmente eu coloquei 7 formas, tá? Pra fazer todas essas builds aqui Depois vocês escolhem Qual você quer Essa aqui Eu gosto muito disso aqui, ó Essa aqui é o Santuário Santuário Elite Eu faço com ela, tá? Por quê? Quando eu upar uma arma Eu que eu faço Eu pego essa Cora Vou lá no Santuário Ela vai Eu não vou morrer praticamente Ela puxa todos os bichos E deixa os caras matar E você vai upando suas armas, tá? Eu posso até entrar aqui Pra eu te mostrar ali No Santuário Eu vou fazer no Santuário, tá? Em vez de fazer Demonstrar isso aqui Lá na própria escavação E o dano aqui, tá? Essa aqui é outra buildzinha Tá? Se vocês quiserem acompanhar Que eu faço na I.O. Tá? Que ela tem muito alcance Tá vendo, ó? Muito alcance E bastante força, tá? E aí eu coloquei o que aqui, ó? Diferente O Corrosive Project Coloquei esse aqui, ó Tá vendo, ó? Me dá muita força Mas eu vou gastar muita mana Tá vendo o Blind Rage? Ó lá Ó a minha eficiência Como cai, entendeu? E coloquei um umbral aqui Pra dar mais força Tá vendo? E também coloquei Aí vocês vão dar uma pausa aqui, ó Então vamos lá Buildzinha de duração Dá uma pausa aí No vídeo Recorta aí, beleza? Ah, um detalhe Quem não sabe recortar Só essa área aqui Você aperta o símbolo do Windows O Shift E o S Você vai fazer Vai conseguir pegar Essa parte aqui, tá gente? Diquinha Símbolo do Windows Segura Shift Segura O S Segura E solta Vai aparecer igual o Pipe Que você vem aqui Recorta isso aqui tudo E cola lá Pra você copiar, beleza? Build de defesa e farm Ok? Dá uma pausa no vídeo aí vocês E vão lá De duração Tá? Duração e alcance E o dano com alcance Beleza? E pro nosso Cavate Dela Porque não se esqueça Que ela tem um cavatezinho Gente Ela tem Tá aqui, ó Meu cavatezinho Aqui, ó Que adora isso aqui A bichinha tem o cavate dela Basicamente eu sou Ó, cópia cavate, tá? Vocês dão uma pausinha aqui Porque ela tem Ela é muito forte Muito tomador Eu não usei Não uso ela pra poder Pra poder tá Matando, tá? Eu deixo ela mais pra curar Beleza? Aí vocês dão uma pausa aqui Tá? Não entrei em detalhe do cavate Mas é bem É isso aqui, ó Tá? Ó lá Adicionado de coleta Tá vendo? Ó Regeneração de saúde Tá vendo? Ó Chance de ignorar o dano Letal Que ele tem favivo Tá vendo? Ó Duração da habilidade dele O elo de saúde Beleza? O fiber mais armadura O fiber mais armadura O extint Tá vendo? Radar De inimigos, né? Bid itens Temos aqui também, ó Cura um mascote Com a oportunidade de dano, né? Quando eu dou um dano Com a minha arma Aqui no nosso link com o escudo E temos aqui também, ó O elo de roubo de saúde Beleza? Vamos começar essa buildzinha aqui Vamos perguntar sobre a arma Eu uso isso aqui em statcore Não vou entrar em detalhe com a statcore, tá? Tô usando isso aqui, ó Depois minha rádio statcore bate bem, tá? Esse aqui é só o meu riven Depois eu dou uma pausinha aí no vídeo Quem quiser copiar aqui é statcore Tá? Não vou entrar em detalhe com a arma agora E tô com a Shakur aqui, ó Tá? Com qualquer outra arma Tá? E aí tá aqui A minha buildzinha aqui, ó Tá? Não Com a buildzinha Hoje o vídeo é só sobre a cola Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui Beleza? E o meu cavate O cavate mesmo, né? Opa, deixa eu sair aqui Se vocês quiserem também jogar com o cavate Tá minha bichinha aqui Minha tchuca Tá? Eu gosto de deixar isso aqui, ó Tá vendo? Visível Tá? Eu vou farmar Tá vendo? Eu tô dando isso aqui, ó Mesma coisinha lá Tá vendo? Tem o charme lá, ó Possui Aí eu gosto desse build aqui Porque você ainda dá pra dar mais o dobro de chance de cair a coisa, tá gente? Então vamos lá Extint, beleza Radar Charme, ó Possui 28% de chance de cada intervalo De trás de boa sorte Que é quase dar o dobro Tá vendo ali, ó Mesma coisa lá, ó Chance de ignorar o dano Duração do cavate Link de saúde Cura quando bate só com a milizinha Armadura Vendo aqui, ó Permite que o cavate fique invisível Elo de escudo E também adicionar o ar de coleta Beleza, gente? E azal Que a pessoa não quer perguntar sobre azal Tá aqui minha azalzinha Opa O que vai saindo aqui? E azal que eu tô usando Depois você dá uma olhadinha, tá? Esse aqui, ó Eu coloco aqui pro roubo de vida, tá? Esse aqui, ó Tá vendo? Tá, esse aqui é um azal que eu uso Tá bom? Depois você dá um print aqui Esse aqui é o river que eu tô usando nela Ah, e a parte dela, né? Eu vou perguntar qual a parte da que eu tô usando das alas Equipar E aqui tem a conexão Tá vendo? Conexão Tá vendo? O punho e o golpeador Beleza, gente? Vamos voltar Vamos lá pra build Eu vou fazer santuário Tá? Pra explicar pra vocês Porque o santuário Quem é macho faz o santuário elite Vamos lá Vamos lá Eu vou fazer Vou só com a build Eu vou com a build de alcance, tá? É que não tem nada pra upar, né? Vamos aqui, ó Aprimorar Ó Eu vou fazer um pouquinho do De duração e alcance aqui, ó Tá? Vamos lá Duração e alcance Pra vocês verem lá Eu vou lá no santuário um pouquinho Vou fazer só uma rodadinha Pra vocês verem só como funciona, tá, gente? Que legalzinho Aí depois daqui Nesse santuário aqui Eu vou testar A outra build Tá? Isso aqui é a terceira build Que ela tem muito alcance E não tem dano, tá, gente? Aí eu vou testar Eu vou mostrar pra vocês A outra buildzinha Que é com Pouco alcance e muito dano Vamos lá Então eu Aqui eu comentei ninguém por enquanto E eu mostro pra vocês, tá? Aqui quando eu entro aqui no santuário O que eu faço? Eu aperto o 4 Vamos lá Clicou 4, ó 4 Ó lá O que acontece com a teia, tá vendo? Ela puxa os bichos, tá vendo? Mas ela não vai matar eles Porque eles estão no level mais alto E essa build está fraca, tá? E o que eu vou fazer? Posso meter bala Ó, 1 Se eu usar 1 da Cora Ó, ela dá um chicote, ó Pum É que eu não tenho mana, né? Hum, pera aí Vamos resolver isso aqui, ó Vamos matar um peixinho aqui A 1 é o seguinte Os bichos que estão na teia Ó, peguei, ó Vou usar o 4 de novo Os bichos que estão na teia Já vai pegar mais bichos aqui, ó Ele vai repartir o dano, tá, gente? Ó, 1, ó Bateu Pá Ó lá, tá vendo? Dá o dano geral Tá? Você pode até fazer uma buildzinha Pra usar esse dano aqui em geral, entendeu, gente? Mas não é esse o caso Beleza? O 3 Olha que bacana o 3 Olha aqui embaixo, ó Pera aí O 3, o meu cavate, ó Proteção Cura Deixa vocês verem aqui, ó Ó Ataque Proteção E cura Aqui, gente, ó Aqui, ó Tá? Essa parte aqui, ó Precisa atenção aqui, ó Vou apertar o 3, ó O meu cavate vai atacar E me dar proteção Ou me cura Deixa você sempre cura, tá, gente? Vou apertar o 4 de novo aqui Entendeu? Ih, posso usar o 1 Pá Todo mundo aí Desgraça E aí eu vou batendo com a minha milizinha, ó Sentando o rei Agora eu vou usar o 2 Lá fora Vocês vão entender aqui O que é barato da 2 dela? Vamos pegar a 2 A 2 dela vai pegar E vai juntar todos os bichos, tá? Vamos deixar essa teia acabar Ó, 2 Vou apertar o 2 aqui, ó Ó, como tem muito alcance O que ela faz, tá vendo? Ó, lá Ela vai juntar tudo, ó Tá vendo? Aí aqui eu posso pegar Minha milizinha E sentar Vá Nos bichos, né? Posso jogar só com a 2 aqui? Posso Tá? Posso fazer a santuária só com a 2 Eu venho aqui, ó Vou a 2 nesse bicho aqui, ó Deixa eu acabar a minha teia Já tá acabando 22 segundos E caiu Ó lá Jogo nesse aqui Todos os bichos vão juntar Ó lá, juntou, tá vendo? Ó lá Ó a montoeira Fica tudo parado, ó Faço o que eu quiser com eles agora Beleza? Vou lá e Sarrafo deles Ó lá É, adora Bora É, ó lá Juntei de novo Como ela tem muito alcance Então ela tava pegando o bicho bem de longe, ó Tá vendo? Pega o bicho lá De longe Ah, tem que ter essa capazeira aqui, ó Tá vendo? Vamos lá fora de novo, ó Vou lá pra fora agora Vim aqui, ó Vou jogar o 4, ó lá O primeiro 2, ó Jogou o 2 Ah, juntou os bichos Lá, juntou tudo, ó lá Tá tudo junto, ó lá Venha 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 Aí, agora Mato Coberto o 4 E acabou Beleza, gente? 9 segundos Vou extrair E vamos mostrar A buildzinha Tá Dela na Fazendo Escavação Não vou fazer Fazer Hidro Hidron Aí, Hidron Vamos matar tudo aqui Vou sair Beleza Aqui é o santuário Então, esse mesmo santuário Que eu tô fazendo É uma elite, tá, gente? Pra conseguir ela Vocês vão fazer Um santuário inferior Que é o santuário Alô Alô, alô Ah, tá É o meu Tá dando o retorno aqui Mas não é 10 segundos Vamos lá Bichinha, bate pra canaí Tá querendo as minhas cachorras Vem cá Cadê ela Aí, ó Tchuchuquinha Né Essa venenária queria mudar de nome Não deixa mudar de nome Tá Esse santuário elite É excelente Excelente pra você mudar De arma, tá, gente? Buildar não Buildar arma Buildar as minhas E agora vamos fazer lá Um Vamos fazer uma defesa Defesa, bichinha, excelente Aí eu posso brincar Ok, velho Vamos lá Vou sair daqui Vamos mudar a build Tá Defesa e escavação, velho A bichinha é muito boa Vamos lá Vamos mudar pra Pouco alcance Essa aqui, ó Tá vendo, ó Ó lá Pouco alcance Beleza, ó lá Menor, menor, né Mas olha o dano Beleza E vamos fazer o quê Vamos fazer uma defesinha Beleza, gente? Vamos lá na defesinha Vamos aqui, ó Como todo mundo gosta de fazer isso aqui, né Propar arma Vamos lá E drone Pode ser fazer isso aqui, ó Não vou fazer isso aqui mesmo É normal E vamos lá Nossa, adoro a cora Tem até a cora do miojo Eu fiz um vídeo aí Pra dropar Acho que era Celulo do quim com a cora E fazendo e comendo miojo Vamos lá Isso aqui é excelente Vamos gostar dessa build, gente Vamos gostar Vai pra mim E assim, antes que o pessoal falar Ai, não é porque você não põe assim mod na build Ai, é porque você não faz isso Ah, desgraça Eu fiz a build assim E jogo assim Entendeu? Ó lá Aqui Pouco alcance Pai, bicho, fica tudo morrendo aí Você fica sozinho, olhando Não faz nada Fica sem as mãos Aí, deixa aí Ó Acompanhe aqui o tempo, ó Vocês acompanham Acompanhe aqui o tempo, entendeu? Ó Tá? Quando eu usar a buildzinha aqui, ó Vai dar 36 segundos O que acontece? Lembre-se A build farm Né? Os bichos Oxi Os bichos vão morrer aqui dentro Ah, tem Tá tendo um evento Os bichos vão morrer aqui dentro, né Ela traz Mata os bichos Como eu tenho Eu tô com energia Olha lá Eu tenho energia infinita aqui Olha lá Vai tudo morrer aqui Ó E eles morrem fácil, hein Porque Ela é forte, ó Vamos ver se eu consigo mostrar Como ele tem muito dano Olha lá Pegue um só Ela pega lá, ó Dá 400 mil de dano, tá vendo? O que tem aqui? Ah, aquele bichinho Pra dar Já matou Aqui tá tendo um evento, gente Que esse Não dá pra mostrar Não dá pra mostrar, não E assim vai, gente Beleza? Então, você viu as 4 builds Que eu uso lá Né Deixe seu likezinho Seu joinha aí E se você tiver outra build aí Pode comentar aí embaixo No canal Pode ser uma uso assim, né Mas eu usei dessa maneira Desgraça Então eu tô usando dessa maneira E eu gostei E faço Escavação Faço santuário Faço defesa Faço sobrevivência excelente também Sobrevivência O que acontece? Aquele spotzinho lá De Pra deixar Tomar de vida Esqueci o nome daquela porcaria lá Você vai ficando lá Defesa Sem sossegado Aperta o 4 E Deixe seu likezinho E seu joinha aí Até a semana que vem, gente Até mais Valeu Até a próxima E dá seu likezinho Que não custa nada É só apertar o botão aí E dá um likezinho aí E compartilha na rede social E vamos que vamos Falou, pessoal Até a próxima E dá um likezinho lá